Feche os olhos de saudade, tenho tido muitas coisas, menos a felicidade. Correm nos meus dedos longos, os versos tristes que invento. Nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento, pode ser até amanhã. Cedo, claro, feito o dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter do mato um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisa e cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço. Sem ter visto a vida, eu só queria ter do mato um gosto de framboesa. Pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisa e cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço. Sem ter visto a vida, são as águas de março fechando o verão. Promessas de vida no seu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho Pedaço de topo, um pouco sozinho É pau, é pedra, é o fim do caminho Pedaço de topo, um pouco sozinho Beleza, bom demais, bom demais mesmo. Que legal, viu? A gente vai já conversar com você, você vai falar dos projetos pra gente. A gente vai já falar disso, mas agora eu vou falar de higiene bucal. Saúde bucal, olha, é muito importante na vida de você. Fundada a partir do sonho de levar saúde bucal para todas as pessoas, a Sorridente vem firmar com uma das maiores conceituadas redes de clínicas endotológicas do mundo. Há 20 anos, ela oferece tratamento endotológico do mais alto padrão para todos os brasileiros. E o bacana de tudo isso é o seu horário. O horário da clínica funciona o atendimento diferenciado. De segunda a sexta, de 8 às 20 horas. E ao sábado, de 8 às 16 horas. Você também pode conhecer a estrutura dessa clínica, que é maravilhosa. A Sorridente vem para fazer o diferencial. Sorria bonito, sorria com alegria, sorria com a Sorridente. Você vai adorar. Ai, que legal. Querido, fala pra mim desse projeto que você está fazendo aí, que fez agora. A gente quer que você fale um pouquinho. A gente tem algumas, inclusive, imagens aí. Sim, esse ano eu passei um pouco dedicado a essa coisa do audiovisual. Certo. Eu já fazia isso nas minhas músicas, já fazendo clipes e tudo mais. Aí esse ano eu juntei com os amigos e a gente fez um curta-metragem de 20 minutos que fala, que conta essa coisa do trânsito da cidade, de como é que é o sotaque do piauiense, a forma como ele se utiliza do transporte público e, assim, e delimitado nessa coisa da van, do transporte alternativo, que eu acho, assim, que é a coisa mais característica do trânsito de Terezina, assim, do transporte de Terezina, é essa coisa da van. Que conta a história de um cara que perdeu o ônibus, o carro quebrou e ele acabou pegando uma van lotada. Pra chegar no seu dinerado. Exatamente. Ele ainda ia pegar um outro ônibus em termo municipal, né? Então trata toda essa coisa do sistema viário da cidade. Que legal, olha aí que legal. E como é que foi você, por que teve essa ideia de fazer? Assim, esse, na verdade era uma crônica que eu tinha feito no tempo da universidade. Sim, sim, né? E fazendo um curso de audiovisual, de roteiro e tudo mais, eu decidi escrever um roteiro dessa crônica. E aí rolou um, abriu o CIEC no ano passado, a lei de incentivo, né? A cultura. E eu inscrevi o projeto, inscrevi o projeto direitinho do filme e foi aprovado. E a gente conseguiu fazer isso daí. Eu acho que o resultado foi... Tá igual, bacana demais. Eu acho que a gente tem que ousar e fazer mesmo. E valeu a pena a gente estar vendo aí que legal. E as pessoas vão poder assistir aonde, como é que é. O trailer já está disponível no YouTube. Certo. Trailer, make-off. E o lançamento está previsto para agora janeiro, agora, no Teatro 4 de Setembro. Olha que legal. A gente está já organizando toda a programação para poder fazer esse lançamento, né, cara? Assim, pessoal todo de Teresina, atores, todo mundo de Teresina. Todo mundo bacana daqui. Aqui a gente tem um celeiro cultural da maior grandeza, né? Tem um make-off aí? Tem, tem sim. Eu queria mostrar o make-off. Dá para mostrar a produção. Olha aí. A gente podia mostrar, olha aí. Oi, gente. Eu sou a Beth. Esse é o nosso making-off de Roleta Russa. Nós estamos aqui com o nosso personagem José, que acabou de chegar. Qual a sensação de você estar no meio de uma gravação dessas? E o que você tem a dizer para quem viu ou para quem ainda vai ver essas cenas do nosso curta-roleta Russa? Eu queria mandar um beijo para minha mãe e para o meu pai. Eu voltei, gente. Traz e cabe. Aqui, eu não vou atrapalhar, porque essa é a parte séria. Essa é a parte séria. Pula para cá. Pula para cá. É a parte séria. Nessa filma a gente vai mostrar a importância de como é que deveria ser tratado, como se fosse feito. A gente vai falar de ônibus, porque eu não vou falar do homogêne, né? A gente vai falar de um motorista, de um jogador. Eu não ia te dar a gente. Corre, menino. Parou. Aqui é a hora do mata-broca Ele mata Arrota e depois broca Fale para aquele pessoal ali que está assistindo Aquele pessoal bonitinho ali Acho que é um cara assim Acho que é a roça Não sei Vamos deixar isso de lado Foi o O A plantar longe, mas nós vamos do mesmo jeito Agora, está filmando ou está fazendo aqui? Está filmando? Pois queridinha, olha Eu tenho uma coisa para falar para você Eu sou diva, querido Só por olhar, a senhora já está ajudando O rico não está falando mal Vocês já estão ajudando Esse bombom, minha gente Tem um valor simbólico de um real Não estou mais feliz Eu vou me abraçar O teu mão sem O teu... Grandes talentos, parabéns A gente viu aí profissionais maravilhosos Atores do Piauí Que são grandes atores Parabéns a essa meninada A esse jovem talento Bacana demais, está aí, Guarana Agradecer o pessoal da Vamos Campos Que aceitou bem o projeto E se dedicou e tal Também O pessoal O que é o meu parceiro O professor Monteiro Júnior Que Na época que Para fazer esse filme Eu entrei para Fui estudar, né? O curso que faz E entrei para o curso de cinema O curso de teatro Conheci a galera E deu certo Beleza, beleza Fica mais um pouquinho aqui comigo Que eu vou falar agora Aqui das Óticas Diniz Lugar de gente feliz As Óticas Diniz Você conhece já Essa tradição São 14 anos em Teresina São 14 lojas Solta o VT Que tal aproveitar Seu décimo terceiro E terminar o ano Com visual renovado Nas Óticas Diniz Seu final de ano Fica ainda mais feliz Só aqui Óculos de sol A partir de R$ 29,90 Por mês Você ouviu bem O óculos de sol Que você sempre sonhou Pelo preço Que você sempre quis Aqui Seu décimo terceiro Rende mais Óculos de sol A partir de R$ 29,90 Por mês Óticas Diniz É aqui O seu jeito De ser feliz Óticas Diniz É tudo isso E muito mais Mas você também Faz Óticas Diniz Tem no centro Tem no Odisseu Aí tem as prime Que fica no Teresina Shop No Riverside E lá no Shop Puti E tem a prêmia Da Avenida Jockey Club Que tem a promoção Sempre do Mariano Você chegou lá E falou assim O Mariano me mandou aqui Com todas as facilidades Que as Óticas Diniz Já tem Você ainda Aumenta mais A sua facilidade Olha Mostra aí A suíte Os meninos lá A gente trabalha aqui A equipe legal Olha ali Todo mundo A nossa produção A André ali Todo mundo Olha ali O Bruguela Olha gente O Bruguela Esse Bruguela Olha aí Todo mundo A turma do som O menino que fazem Olha É isso aí A gente não faz O programa sozinho não A gente faz com eles E fazemos também Aqui com meus Sinagrafistas Mostra aqui Mostra aqui Os meninos aqui Já estamos aqui Mostra aqui Olha aqui Gaí trabalhando Olha aí A gente trabalhando Estamos aqui A gente vem no sábado Pra cá Pra fazer o programa Pra vocês E é assim que funciona Viu A gente gosta de mostrar Quer pra mostrar Mandar um beijo Aí pros meninos da suíte Aqui a equipe É uma equipe grande Pra gente poder fazer o programa Faltou mostrar Mostrou Olha aí Mas olha Olha aqui Olha aqui Fala Fica aí Fica aí Ele correu O senhor correu Pra cá Não, não, não Correu não O senhor correu Pra sair também Na televisão Não, ele vem pra sair Como gosta de aparecer Ele gosta Adora Bora É boa Pode ser 24 É assim Olha, é assim Viu Gente Esse é O programa É assim que a gente funciona É assim que é a TV Antena 10 Mas olha Eu vou falar ainda aqui Do Salão Marianos Olha O Salão Marianos Está nesse momento Funcionando Vai pra lá Também E você vai conhecer O novo Salão Mariano Uma reforma maravilhosa A gente agora mudou Totalmente o salão Pra você A parte de barbearia Muito legal E o segundo piso E a parte feminina Vá você também Pro Salão Mariano Pra você ficar mais bonito E mais bonito E tem a parte infantil também A gente tem uma equipe Especializada Manicures Profissionais Do melhor gabarito Para atender você Vá você também agora Pro Salão Mariano Marque o seu horário Quer maquiar Quer pentear Vá pra lá Porque vale a pena Sim A gente deixar você Mais bonito E mais bonita Salão Marianos Cuidando da beleza Marcas inesquecível Prêmio Qualidade Brasil Também Ai que legal Que legal Eu vou encerrando O programa de hoje Taiguara Eu quero agradecer a você O nosso querido Que veio acompanhar você Felipe Obrigado Querido Foi uma alegria Te receber também aqui Grande músico Grande baterista Obrigado você ter vindo Essa atividade Do rapaz Olha aí Como ele tem Faz várias coisas Obrigado Tá bom Eu que agradeço Venha várias vezes Sim A gente vai encerrando O programa de hoje Lembrando a você Que durante a semana Assiste a toda a grade De programação Da TV Antena 10 Aqui se faz O melhor jornalismo Do estado do Piauí E a TV Antena 10 Liderando na audiência Obrigado Obrigado mesmo Se você quiser A minha festa Não perca tempo Entre em contato Com a gente Pra você ir Pro pré-reveillon Do Mariano Na festa com o Mariano Lá no Teresina Hall Vai valer a pena Com bandas maravilhosas Com bateria de escola De samba E muita animação Eu aguardo você lá Um beijo pro coração Até no próximo sábado A gente se encontra aqui Mais uma vez Levando alegria pra você Cuida de você pra mim Cuida Não deixa ninguém Mexer contigo não Sabe por quê? Porque eu te amo E eu quero sim Me encontrar contigo No próximo sábado Tchau, tchau pra você É com você, Taiguara Tchau Moça A liberdade Na verdade Aquela parte Que você não viu Da filosofia descabida Pervertida Proibida Que diz Quando dizer não Moça Não alimente Aquele monstro Horroroso Que lhe destruiu A esperança De quem sabe sonhar É ser livre Para dizer não Seja mais que isso E eu vou lhe mostrar O que eu não sou O pai, a mãe, a carne, o vinho Eu sou, eu não sou Eu sou Moça A curiosidade Mata o rato Mata o gato E descobriu a luz E o fim do turno Sempre ao anoitecer Se confunde com a escuridão Moça A felicidade Na verdade Aquela parte Que você não viu Da poesia Metafísica Da epistemologia Do saber E dizer não Seja mais que isso E eu vou lhe mostrar O que eu não sou O pé, a mão, a carne, o vinho Eu sou Eu sou Eu não sou Eu sou Ah Eu não sou Ah Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou